Fala pessoal, vou mostrar para vocês, já chegou em uma situação aqui, onde está totalmente fora de esquadro toda a semente O que fazer com esse ambiente quando está todo fora de esquadro? Deixar os recortes para os dois lados Então a dica é, encontre o centro, nós vamos sair por um piso aqui no centro Aí nós vamos ter mais um piso de 73 cm, vai sobrar 56 cm Com esse 56 cm eu consigo acompanhar o que está fora de esquadro A mesma coisa, fica aqui, 73 cm e eu consigo acompanhar o que está fora de esquadro ali Quando eu chegar aqui, vai dar um peso de 40 e pouco centímetros, também que está fora de esquadro Então eu consigo acompanhar o que está fora de esquadro Então o centro em si, ele vai estar no esquadro Somente os recortes que vão acompanhar as paredes que todas elas estão fora de esquadro A única parede alinhada vai ser essa parede frontal aqui Então na hora de você fazer a paginação, você encontra às vezes o ambiente no esquadro, o ambiente fora de esquadro Nesse caso o ambiente está totalmente no esquadro e a gente resolveu dessa forma aqui Tá certo? Então mais uma dica para você Quando é assim, saia com a peça no centro e deixe os recortes para todas as laterais E assim você resolve o seu problema Fui!